Olá pessoal, estamos de volta com mais uma tática para o FIFA 22 e hoje trazemos o suporting de Rubén Amorim, que já se encontra em primeiro lugar juntamente com o Porto Sérgio Conceição e que por acaso será a nossa próxima tática a trazer para o canal. O suporting que não começou muito bem na Liga dos Campeões, até porque é uma equipa bastante jovem e que não está habituada a estas andanças, mas no campeonato continua a manter a onda de bons resultados que vem já desde a época passada. Tal como aconteceu com a tática do Benfica, no final do vídeo também vos trago alguns lances onde vos mostro os pontos mais fortes e mais fracos desta tática. Antes de passarmos então para a tática, peço-vos então que subscrevam o canal, deixem aquele like, acionem o sininho também para estarem a par destes vídeos e de outros vídeos que vamos pôndo no canal. Então, para implementar esta tática e partindo do menu inicial do FIFA 22, vamos a personalizar, convocatórias, escolhemos o país e neste caso será Portugal e a equipa do suporting. Depois vão até a nova convocatória e colocam o nome que quiserem. Nós, como é habitual, colocamos o nome do treinador e neste caso Rubén Amorim. Chegando então ao local de implementação das táticas, vamos até ao separador das formações e colocam 5-2-3. Por acaso até é a formação que vem por default no FIFA. Depois voltamos então ao separador do plantel e começamos a substituir os jogadores. Começamos então por retirar o Geovane Cabral para colocar o Pablo Sarabia e também substituímos o vinagre pelo Mateus Reis. Depois, no meio-campo, vamos trocar então a posição do Palhinha com o Mateus Nunes e com estas alterações feitas vamos começar por posicionar os jogadores em campo. Começamos então pelo Gonçalo Inácio, que irá recuar no terreno e colocar-se mais à direita da grande área, ficando como defesa central-direito. O mesmo irá acontecer com o Fedal do lado esquerdo, já que irá recuar e posicionar-se mais à esquerda da grande área, ficando como defesa central-esquerdo. Já do lado esquerdo, o Mateus Reis irá avançar um pouco no terreno e colocar-se na extremidade do campo, ficando como lateral-esquerdo-ofensivo. Do lado direito, o mesmo irá acontecer com o Porro, que irá avançar no terreno, chegar-se mais para a extremidade do campo, ficando como lateral-direito-ofensivo. No meio-campo, vamos começar então pelo Palhinha e vamos começar por recuar no terreno, ficando como médio-defensivo-direito. Já o Mateus Nunes irá posicionar-se um pouco mais para o centro do terreno, ficando como médio-centro-esquerdo. Na frente, começamos pelo Pedro Gonçalves, que irá avançar no terreno e chegar-se mais para o centro e ficará como avançado-direito. Contra o Paulinho, que irá recuar no terreno e colocar-se como avançado-centro. Por fim, temos o Sarabia, que irá avançar no terreno e posicionar-se também mais para o centro, ficando como avançado-esquerdo. Com os jogadores posicionados, passamos então para o separador das táticas. E na defesa, colocaremos então o estilo defensivo em pressionar no erro. A largura ficará a 60 e a profundidade a 55. Quanto ao ataque, a construção do jogo será equilibrada, criações de oportunidades ficará de desmarcações atacantes. Largura ficará em 60 e os jogadores na área 6 em 10, se bem que aqui podem alterar como vocês preferirem. Passando então para o separador das instruções, e começando pelo guarda-redes Adan, ficaremos com defendente cruzamento, sai aos cruzamentos, defendente fora da área, equilibrado. Já a Fedal, teremos então apoio atacante ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais e posição defensiva, marcação em cima. O coates, ficará então com apoio atacante ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais e posição defensiva ficar na posição. Quanto ao gaçol Inácio, temos então o apoio atacante ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais, posição defensiva, marcação em cima. Mateus Reis, temos a desmarcação ofensiva, ataque equilibrado, interseções, interseções normais, tipo de corrida sobreposição e posição defensiva ficar na posição. Já o Pedro Porro, temos então a desmarcação ofensiva, juntar-se ao ataque, interseções, interseções normais, tipo de corrida sobreposições e posição defensiva ficar na posição. Quanto ao médio mais defensiva, o Palhinha, temos atitude defensiva, defender equilibrada, apoio atacante ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais e posição defensiva cobrir o centro. Já na liberdade posicional, ficar na posição. Quanto ao Mateus Nunes, temos então o apoio atacante subir para o ataque, apoio nos cruzamentos subir para centros equilibrado, interseções, interseções normais, liberdade posicional ficar na posição e a posição defensiva cobrir o centro. Depois, o Pablo Sarabia, temos a desmarcação de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, falso 9, interseções, interseções normais e apoio defensivo, apoio defensivo básico. Quanto ao Paulinho, desmarcações de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, atleta alvo, interseções, interseções normais e apoio defensivo, apoio defensivo básico. Quanto ao Pedro Gonçalves, desmarcações de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, falso 9, interseções, interseções normais e apoio defensivo, apoio defensivo básico. Por fim, basta salvar a tática e está pronta a ser utilizada. Agora vamos passar então para vermos uns lances para ver a tática em funcionamento. O primeiro lance que vos trago tem a ver com o momento defensivo, isto é, quando alguma equipa nos está a atacar e a nossa equipa está preparada para defender, podem ver que temos logo aqui 5 homens, e isso dificulta imenso a outra equipa a tentar organizar o jogo e até encontrar passos, porque nós temos sempre lá alguém ou então o guarda-rede de segurar a bola, como foi aqui o caso. O próximo lance é um lance de ataque e é para vocês perceberem como o Pauling é importante nesta equipa do Sporting. Aqui o Pauling vai receber e reparem quantos jogadores têm para passar a bola. Nós aqui decidimos pôr no Pedro Gonçalves, o lance não vai dar nada, mas é para perceberem que um Pauling serve um bocadinho para distribuir o jogo. Este novo lance vai ser uma recuperação de bola rápida e mais uma vez, para mostrar como o Pauling é bastante importante. Aqui reparem, tem vários jogadores para distribuir, nós distribuímos no Pedro Gonçalves, mas a ideia que eu quero que vocês fiquem é esta. O Pauling é bastante importante para distribuir o jogo do Sporting. Aqui deu o gol, mas está em fora de jogo, mas é para vocês perceberem. Agora é um lance defensivo e é para vocês perceberem como o Coates é bastante importante e como não devem sair na pressão com ele. Reparem que nós temos na pressão e agora vai-se abrir um buraco nas costas dele. Isto é, nunca devem sair com o Coates em pressão neste equipe do Sporting a defender. O Coates é sempre o jogador que deve ficar para as sobras, por assim dizer, porque é um jogador que se sair cria logo uma caractere. É preciso terem atenção a isso. Este é mais um lance para vocês terem atenção a este promenor. Reparem aqui, nós temos a posse de bola ali com o Paulinha e reparem a equipa está toda a subir. Vamos passar agora a bola aqui para o Mateus Nunes e reparem que um mau passo neste local é bastante perigoso. Reparem, a outra equipa recuperou a bola e o número de jogadores deles é quase tanto como o nosso. Isso quer dizer que pode criar aqui uma ocasião de perigo para nós sem necessidade apenas por causa do mau passo no meio campo. O último lance que vos tenho para mostrar é para vocês perceberem um bocadinho a maneira como os jogadores se movimentam e como a nossa equipa fica quando estamos a atacar. Reparem, algo importante é vocês reparem que cá atrás temos apenas três defesas. Os três centrais que abrem bastante parecem quase o defesa esquerdo, o defesa central e o defesa direto. Reparem aqui nesta linha conseguem ver que só estão ali três lá atrás. Depois, na frente, temos imensa gente. O Pedro Gonçalves aqui vem recolher a bola, mas às vezes pode ser outro jogador. Mas a quantidade de jogadores que temos na frente permite criarmos jogadas bastante interessantes. Quanto a nós, ficamos por aqui. Já sabem que a próxima tática será a do futebol com o do Porto. Deixem também nos comentários táticas de equipas que gostariam de ver a chegar ao canal. Passem também no nosso site em salonjogos.net para verem todas as novidades de videojogos, assim como análise e antevisões. Deixem aquele like no vídeo para nos dar uma ajuda. Subscreva o canal. Joguem muito e até à próxima.